A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, olá amigos internautas, sintonizados também conosco na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estou aqui para juntos estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec, na nossa programação Luz na Penumbra, e especialmente estudando essa obra maravilhosa de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, e especialmente vamos iniciar o item 8 desse capítulo, que nos diz o seguinte. Entretanto, uma mudança tão radical como a que se elabora, não pode se realizar sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito, nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja aplainado e o equilíbrio reestabelecido. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Bom, vamos entender essa passagem de Allan Kardec, fazendo referência a esse capítulo, Os Tempos São Chegados, Esse item que ele fala, então, de uma mudança tão radical como a que se elabora, não pode se realizar sem comoção. Toda mudança, toda mudança, ela mexe. Ela mexe não só com toda a sociedade, ela pode mexer também com a coletividade humana, num sentido geral. Então, mas que mudança é essa? Então, ele faz menção aos cataclismos. Será que a Terra, ela irá modificar a sua vibração de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração através dos desencarnes coletivos devido aos cataclismos, aos terremotos, tsunamis, dos vulcões em erupções? Então, nós vamos entender isso de uma forma de que esse processo dos cataclismos, isso desde a formação da Terra, tem sido necessário para o equilíbrio do planeta. Então, muitos dos nossos vulcões já estão extintos, né? Muitas das nossas placas tectônicas já estão ordenadas, mas ainda nós temos alguns cataclismos que movimentam essa questão de reequilibrar o nosso planeta no sentido de deixar o nosso espaço físico, né? do qual nós habitamos, a nossa casa, de uma forma em que ficaremos tranquilos e equilibrados dentro dessa... Desde que o homem também não destrua o que a natureza tão lindamente belo, ela vem construindo. Mas será mudança moral. Por isso o reboliço. Porque mudança moral requer trabalho. Trabalho íntimo. Trabalho de conhecimento de si mesmo. Reforma interior. Reforma íntimo de sentimentos. Pensar. Pensamentos. Isso que é reformar atitudes, né? Então, nós como seres coletivos, seres sociáveis, vivendo num planeta em que nós ainda estamos envolto a uma série de sofrimento, uma série de dores, precisamos modificar essa vibração para uma vibração regeneradora. E é importante que o que muda realmente é a moral do espírito, é o avanço moral. O avanço intelectual, ele tem avançado. E muito, o progresso intelectual, ele tem avançado e muito. Então, é... Mas, aquela velha história de aprendizado que os espíritos sempre nos legam. O conhecimento não vai abrir a porta do céu para a gente. O que vai abrir a porta do céu é o sentimento. Então, conhecimento é importantíssimo. Nós estarmos progredindo intelectualmente, fazendo o trabalho da nossa inteligência, através das nossas atividades, das nossas tarefas que realizamos na vida, seja profissional, seja espiritual, através do trabalho no bem, mas que esses trabalhos, eles precisam deixar alguma coisa de superior em nós. Então, a razão de nós almejarmos uma felicidade é justamente fazermos com que essas vibrações ainda de provas e expiações, através da mudança de cada um. E aí nós temos uma ambiência favorável para essa mudança, que é o seio familiar, por exemplo, aonde estamos num lar provatório, aonde ali existe um grande laboratório de experiências provacionais, de espíritos cumpliciados no passado. É que estamos agora favorecidos pela providência divina para que a gente almeje um exercício de perdão, de amor com todos aqueles que formam a nossa consanguinidade. E aí, criando-se laços de afeto na vida material, e a vida moral fortalece os laços de afeto espirituais. Então, nos aprimoramos na prova da convivência da família, dos nossos laços consanguíneos, e que levamos para a nossa espiritualidade, para a nossa família espiritual. Há de lembrarmos aqui a questão de Jesus. Quando Maria e seus irmãos, por parte de pai, procuravam Jesus para levá-lo embora. E Jesus, reunido com muita gente, avisara a ele, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus faz aquela série, pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mostra Jesus para a gente que a concepção de família de Jesus era muito maior do que limitar entre quatro paredes. A concepção de família de Jesus ampliava-se na relação nossa em todos os setores da vida. No trabalho, no centro, na igreja, aonde nós estivermos. Há ali uma formação de espíritos reunidos para um progresso comum, moral. Então, nós, estabelecendo esse processo de mudança, nós conseguiremos que a vibração terrena ela também mude. Então, aí está aquilo que nós nos preparamos para obtermos que é a nossa querida regeneração terrena. muitos espíritos de luz têm nos ajudado para que a gente possa empreender esse processo de mudança, né? Essa mexida no nosso interior para que a gente possa inicialmente começando, né? Vamos dizer assim, precisamos começar por nós, né? Então, toda mudança, antes de queremos a mudança no mundo, precisamos mudar primeiro. Então, tudo começa em nós mesmo. Essa que é a verdade. Então, a primeira mudança sou eu. E aí, sim, eu mudando, eu vou estendendo essa, esse exemplo e vou arrastando aqueles comigo que também irão, através do meu exemplo, irão também pelo menos pensar num outro ponto de vista que seja melhor para suas vidas, né? Então, os cataclismos gerais foram consequência de um período de formação da Terra. Mas hoje não são mais as entranhas dos planetas que se agitam, são as da humanidade. Bem, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, sintonizados, todos na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Eu sou Carlos Alberto Ferreira e nós estamos estudando o livro Agêneses de Allan Kardec, nosso querido programa Luz na Penura. E, em especial, o capítulo 18, Os Tempos são chegados. E já vamos agora estudarmos o item 9 desse capítulo, dando continuidade ao nosso trabalho. Então, diz assim, a humanidade é um ser coletivo em que acontecem as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhando-se a evolução da humanidade através dos tempos, pode-se ver a vida das diversas raças marcadas por período que dão a cada época uma fisionomia particular. ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá a impulsão à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento, tal como uma família composta de vários filhos, dos quais o mais novo, por exemplo, ainda é um bebê, e o primogênito tem dez anos. Dentro de dez anos, o primogênito terá vinte e será um homem, mas o mais novo terá dez e, posto que mais adiantado, ainda será uma criança, mas, por sua vez, tornar-se-á um homem. Assim ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, mas não poderiam, de um salto, atingir o nível das mais avançadas. Bom, vamos agora ter um entendimento desse item nove. A humanidade é um ser coletivo, coletivo, né? Nós somos seres sociáveis, vivemos em sociedades, né? Então, somos um grande, né? Um imenso ser coletivo, em que acontecem as mesmas revoluções morais. Então, em todos os setores do globo, em toda parte do nosso globo terreno, essas mudanças morais, elas vão acontecendo. E aí, em cada ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Então, cada uma no seu tempo, ela vai evoluindo. Então, nós precisamos, primeiro, é entender que a natureza, ela não dá saltos. Não. Tudo chega a seu tempo. Eu gosto muito de um exemplo que quando nós estudamos a parte científica, né? Inclusive, eu tenho um livro, né? Que mostra todos os cientistas do século, desde o século XIX até o início do século XX, né? E nós tivemos esses espíritos reencarnados aqui entre nós para que pudesse dar o progresso científico à humanidade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, no século XIX reencarnou muitos espíritos ligados à ciência. claro que em outros setores também, né? Como de arte, literatura, música, etc. Mas, na área da ciência, foram muitos reencarnados numa mesma época. E a ciência teve seu grande avanço, né? Nesse sentido. Nós tivemos Bohr, Rutherford, Planck, Linus Pauli, nós tivemos o Ashten, o casal Currier, Oparin, muitos, Faraday, muitos e muitos companheiros que reencarnaram e, através de estudos, de toda a sua bagagem de conhecimento, de experiências como espíritos, desenvolveram a nossa ciência de uma forma mais rápida, né? Vamos dizer assim, nesse século XIX para século XX. Houve um avanço muito grande. Então, assim a humanidade caminha, né? Porque nós temos sempre a ajuda do alto para caminhar junto conosco, nos ajudando e nos inspirando ao nosso progresso intelectual. Então, eu falo da ciência como também já já tinha colocado, falo também da nossa da nossa arte, por exemplo, na literatura, na música, muitas, vão ver uma época, né? Em que nós tivemos aqui Chopin, Mozart, enfim, muitos músicos, né? que deram um avanço na nossa arte, da música clássica, né? Com as suas óperas. Então, foram tantos e tantos espíritos que vêm sempre em auxílio, reencarnam em auxílio a esse avanço terreno. Mas a humanidade, ela caminha de acordo com a condição que ela tem de absorver esses conhecimentos. Então, se nós vemos sobre a questão da escola, né? De todos nós, a criança que começa ali no fundamental, a criança que vai ali no médio, no curso médio, que vai chegar ali na parte da universidade e vai seguindo o seu caminho, doutorado, mestrado, por aí, você vê que cada conhecimento ele chega de acordo com a condição que aquele espírito tem de absorver esse conhecimento. Nós não podemos dar um cálculo de derivada, de integral, para uma criança do curso fundamental resolver. Ela não tem ainda a condição intelectual, não tem a condição de amadurecimento espiritual, entendeu? para absorver esses conhecimentos bem mais adiantados. É aquilo que ele faz menção, uma criança, um bebê que nasceu. Daqui a 10 anos, ele terá 10 anos. Mas, 10 anos, embora ele avançou no tempo, mas ele ainda é uma criança. criança, mas quando ele atinge de 10 anos a 20 anos, ele já atinge uma idade em que ele já amadurece mais um pouco. Então, de acordo com a nossa condição e capacidade de absorção do nosso intelecto, é que nós vamos empreender esses conhecimentos. nós falamos que a natureza não dá salto, então, esses conhecimentos chegam de acordo com a capacidade de absorvê-los pela humanidade terrena. Veja, hoje se estuda a física quântica, até hoje se estuda muito as teorias de Einstein, que foram nos legadas a todos nós e que ainda em determinadas áreas ainda temos dificuldades de entendimento, mas aos poucos nós estamos chegando lá à medida que nós vamos amadurecendo como espírito. Certo? Então, é isso que esse item 9 ele vem trazendo para a gente, tá? Então, assim ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, mas não poderiam de um salto atingir o nível dos mais adiantados. Então, a humanidade, mesmo aqueles setores da humanidade mais atrasados, eles avançam, embora na condição dele, mas avançam gradativamente. Mas não atingiram ainda um grau muito avançado. Mas estão caminhando, estão adquiridos. Nós vamos ver hoje, né, eu estava até lendo sobre isso, né, nós vamos ver muitas raças indígenas, né, Então, o nosso indígena hoje, que naturalmente hoje cursa universidade, né, estão muito ligados aos nossos progressos, e quando antes, há um tempo atrás, eram apenas aqueles selvagens, aqueles primitivos ali, mas que a sociedade vem avançando de alguma forma, tá? Então, mesmo que ele progrida, né, de uma forma mais lenta, não chegando a um setor avançado, mas hoje já começa o nosso irmão indígena já a ter um espaço ao lado de todo e qualquer habitante da nossa sociedade, certo? Então, de aprendizado do seu intelecto, e aí vai em todos os setores da humanidade. então, queridos irmãos, hoje nós terminamos aqui o item nove, né, do capítulo dezoito, os tempos são chegados. Agradecemos sempre essa oportunidade de estarmos juntos, estudando essa obra, a Gênesis, que foi editada em mil oitocentos e sessenta e oito, essa obra que vem nos trazer, né, o nosso, a evolução do nosso planeta, ter esse entendimento, tá? Então, que Deus nos abençoe, muita paz a todos os corações, e até o nosso próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu-inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Alain Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra para o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Estamos na segunda parte, no capítulo sexto, em que o nosso querido codificador Alain Kardec nos apresenta para nosso estímulo e estudo a trajetória, as consequências, os ascendentes das situações dos espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. nós já começamos a estudar a história, a trajetória do espírito Lemaire, que foi condenado à pena última, à pena máxima, pelo júri de Enne e executado no dia 31 de dezembro de 1857 e foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858, portanto apenas 29 dias após a sua execução porque foi condenado à pena de morte. O que diz o espiritismo sobre a pena de morte? Nós sabemos que Deus dá o dom da vida, é o dono da vida, portanto, como ele doa a vida, só a ele compete tirá-la. Por isso que nós sabemos como espíritas que é absolutamente inadequado nós dizermos que devemos fazer, aplicar a chamada pena de morte pela pena de talião. Jesus disse e nós estamos aqui estudando a pergunta 764 em O Livro dos Espíritos por quanto Kardec perguntou aos espíritos orientadores da humanidade. Disse Jesus quem matou com a espada pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena. Nós lembramos que estamos estudando aqui o caso de Lemaire um criminoso que foi executado porque condenado à pena de morte no dia 31 de dezembro de 1867 lá pelo júri de Ena. Então o que responderam os espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido Kardec? Tomai cuidado muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante pois que sois punidos naquilo em que havês pecado nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. não vos disse ele também perdoai aos vossos inimigos e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado isto é na mesma proporção em que houverdes perdoado pronto compreendei o bem e na pergunta seguinte a de número setecentos e sessenta e cinco Kardec então pergunta que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça respondem os espíritos superiores os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que espiar a pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios esta portanto é a visão da doutrina espírita a respeito da pena de morte da pena de talião e também da pena de morte imposta tantas vezes em nome da religião como historicamente nós temos visto isso acontecer e muitos casos estão consagrados consignados nos livros de história em reencarnação e imortalidade a obra de Hermínio Miranda nosso querido companheiro já desencarnado mas que tem uma contribuição imensa para o estudo doutrinário ele diz para cada ação há uma reação igual em sentido contrário é a lei de causa e efeito ou do karma e em as leis morais Caligares nos fala sobre a fatalidade e destino ele diz lei de retorno pela qual cada um recebe de volta aquilo que tem dado e ainda sobre a lei de causa e efeito nos diz Paul Baudier em seu livro A Granja do Silêncio lei de ação e reação em virtude da qual são ditosos os habitantes do além ou desgraçados na proporção do bem ou do mal que hajam feito e aqui nós vemos o mais uma repercussão da lei de reencarnação o próprio Kardec nos ensina em a Gênesis no capítulo 15 no item 15 por meio da pluralidade das existências o Espiritismo ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior e assim até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições pois que as existências são solidárias umas com as outras e nós já temos tido prova de que as existências são solidárias entre si aqui no nosso estudo em O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo nós estamos portanto falando aqui do Espírito Lemaire Lemaire nós já vimos que é esse criminoso criminoso arrependido e que após a execução ele diz que estava imerso em grande perturbação da qual aliás ainda me não libertei declara ele senti uma dor imensa figurando-se em ser o coração quem a sofria vi rolar não sei o que aos pés do cada falso vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou a minha dor porque aqui ele está vendo a dor moral ou está sem mesmo saber que está descrevendo a dor moral que é mais pungente ainda mais acirrada do que a dor física aliás é lhe perguntado isso era uma dor puramente física análoga a que proveria de um grande sofrimento pela amputação de um membro por exemplo ele diz não figurai-vos antes um remorso uma grande dor moral e aqui ele está mais uma vez dizendo como outros espíritos já declararam aqui para nosso entendimento que a dor moral a natureza da dor moral é mais ampla mais funda e mais extensa do que a dor física também lhe é perguntado sobre isso sobre a dor física do suplício quem experimentava o corpo ou o espírito ele responde que a dor moral estava no espírito dele ele diz a dor moral estava em meu espírito sentindo o corpo a dor física ele aqui já separa corpo e espírito mas o espírito desligado também dela se ressentia ele aqui já tinha entendido a dualidade do ser do corpo físico e no corpo espiritual ou no espírito então ele perguntado que ele se ele tinha visto o seu corpo mutilado pela execução ele diz na verdade ele estava naquele período de grande perturbação então ele diz que viu alguma coisa informe e parecia que estava integrado a ele mas ele não percebia isso com nitidez porque a despeito disso ele se reconhecia intacto inteiro ele diz isto é que era eu mesmo que impressões vos advieram desse fato ele descreve eu sentia muito a minha dor estava completamente ligado a ela então vai acrescentando o nosso diálogo aqui as informações sobre o espírito Leomert e sobre o seu mundo íntimo naquela ocasião o corpo é verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação tendo o supliciado a consciência das suas ideias e ele responde o espírito retira-se pouco a pouco quanto mais o retém os laços materiais menos pronta é a separação nós já temos observado isso e comentando isso juntos aqui estudando esta obra dizem que se é notado a expressão da cólera e de movimentos na fisionomia de certos supliciados de certos condenados como se estes quisessem falar será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade e Lemaire responde a mesa mediúnica da vontade visto como o espírito não se tem desligado ainda do corpo portanto o que o espírito sente está se refletindo no corpo físico qual o primeiro sentimento que experimentaste ao penetrar na vossa nova existência e ele responde um sofrimento intolerável uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava nós vemos aqui que é a segunda vez assim neste início de entrevista à mesa mediúnica que Lemaire se refere a remorso que é o primeiro passo e na sequência vem o arrependimento então ele diz falando sobre as vítimas se ele encontrava as suas vítimas ele diz vejo-as são felizes seus olhares perseguem-me sinto que me varam o ser e debalte tento fugir-lhes essa é a expiação essa é ou esse é uma espécie de castigo pelo que ele fez que ele precisa ver o resultado como nós todos temos que ver a consequência do que nós fazemos que impressão vos causam esses olhares os olhares de suas vítimas que ele viu que eram felizes no plano espiritual e Lemaire responde vergonha e remorso mais uma vez é a terceira vez no início da entrevista à mesa mediúnica que Lemaire usa a palavra remorso e ele diz ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino quer dizer ele causou aqueles olhares porque aqueles olhares vêm do sofrimento de suas vítimas ele reconhece que cometeu os crimes por sua vontade e aí ainda lhe é perguntado acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados ou seja ao mesmo tempo condenados e executados ele diz infelizmente sim por desgraça nossa pois essa visão recíproca dos condenados uns para com os outros é um suplício contínuo exprobrando-se uns aos outros os seus crimes eles ficavam falando uns aos outros ou xingando ou dizendo gritando os crimes de uns diante dos outros e vice-versa então é exatamente essa a questão que nós temos aqui para estudar no programa Luz na Penumbra pela Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade eu Nádia do Cotovalho e você amigo amiga ouvinte internauta que está conosco aqui seguindo o estudo desta obra estamos no capítulo sexto da segunda parte em que estudamos os criminosos arrependidos desta feita a trajetória do espírito Lemaire um criminoso arrependido assim como outros classificados por Kardec neste capítulo sexto da segunda parte e então é exatamente o que diz o que diz o espírito Lemaire então ele diz que sobre a sua nova existência e em a sua nova existência ele diz que primeiro teve um sentimento ao entrar na nova existência um sofrimento intolerável diz ele uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava ainda nesse momento ele não atinava com o que tinha feito para estar se arrependendo ele diz ainda que não lamenta a perda da vida corporal mas lamenta os crimes aqui é que começa o remorso ele diz se o fato ainda dependesse de mim não mais sucumbiria diz ele ele e seus cúmplices concomitantemente condenados e executados veem-se reciprocamente e isso constitui para ele uma desgraça nossa dele e dos outros condenados e executados ele diz é um suplício contínuo exprobrando-se uns aos outros os seus crimes ele diz que vê as vítimas que estão felizes e sente os olhares dessas mesmas vítimas a persegui-lo e de balde ele tenta fugir escapar a esses olhares mas ele jamais poderia fazer isso porque este é um mecanismo por automatismo da lei porque nós encontramos a nós mesmos no plano espiritual portanto encontramos o que nós fizemos em nossa encarnação recém-finda e sempre que é possível também em encarnações anteriores a encarnação recém-finda ele diz que os olhares das vítimas causam-lhe vergonha e remorso ele diz ocasionei esses olhares e ainda os abomino portanto ele está agora contrariando aquilo que ele fez por isso que ele sente remorso então é perguntado a ele que tipo de olhares como é que isso se dá e ele diz não são olhares de ódio e desejo de vingança das suas vítimas lembram ao criminoso a sua expiação ele declara Lemaire declara declara vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos porque tem piedade de nós muitas vezes nós vemos que a virtude dos outros mesmo agora encarnados dói mais em nós nos desagrada mais do que os defeitos do outro porque a a inveja é mais uma espécie de elogio mas a pessoa invejosa não considera que é um elogio acha que o outro é que não merece aquilo por isso que ele declara aqui que não vos podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos porque tem piedade de nós portanto aqueles que se condoem da nosso sofrimento que são solidários conosco isso tudo é que incomoda o espírito e sobre a tendência para o mal e a influência do meio essa é uma questão que é muitas vezes trazida a lume para discussão inclusive no movimento espírita será que eu sou mal ou eu pratiquei algum crime porque estou participando ou eu nasci numa região num ambiente em que há muitos crimes na verdade até Emmanuel nos diz que esse tipo de influência é sempre de 50% os outros 50% dizem respeito à resiliência do espírito porque já encarnou com essa essa destinação ou essa programação de estar ali para vencer a si mesmo na sua tendência para o mal e sobre essa tendência então reconhece-se o próprio Limer reconhece-se como um espírito inferior e ele diz que consequentemente ele tem a tendência para o mal que estava na sua própria natureza nós vamos aqui lembrar que se formos discutir filosoficamente este assunto ainda que de uma forma muito superficial muito breve aqui nós vamos ver que filosoficamente a essência a substância dessa é a natureza da coisa da virtude ou do mal mas que a tendência para o mal estava na sua própria natureza segundo ele próprio diz isso aqui não é a natureza como essência é a natureza como inclinação então ele diz que essa é a segunda natureza porque isso se digamos assim se consolidou de tal maneira que passou a ser uma espécie de parte dele mas é como se fosse uma uma capa ou esses tecidos que nós usamos grudados ao nosso corpo o corpo não é não faz parte do corpo aquele tecido que nós uma blusa ou que seja qualquer peça que nós usamos para grudar no corpo essa que seria a segunda natureza que de tanto que nós repetimos um ato para o bem ou para o mal isso se torna uma segunda natureza porque a essência mesmo é a natureza do espírito imortal criado para o bem para a luz para a ascensão e por isso nós precisamos buscar pelo esforço próprio nós precisamos buscar o nosso auto aperfeiçoamento ele diz e ele reconhece que quis elevar-se rapidamente pediu mais do que suas forças o habilitavam acreditou-se forte escolheu uma rude prova acabou por ceder as tentações do mal nós lembramos aqui na obra de André Luiz nós estudamos que nossos mentores às vezes quando nós participamos do planejamento das nossas encarnações os nossos mentores que nos conhecem melhor do que nós mesmos inclusive nos nossos delírios de grandeza e de autoavaliação de que nós somos muito fortes os nossos mentores nos desaconselham alguns de nossos projetos de elevação porque sabem que nós não seremos capazes de superar algumas provas algumas situações mas eles respeitam a nossa liberdade o nosso livre-arbítrio apesar de desaconselharem nós insistimos teimamos e aí reencarnamos com determinados projetos de retificação de soerguimento de evolução mas nós não conseguimos atingir completamente o objetivo porque não estávamos ou não estamos preparados para atingir aquele nível evolutivo na condição em que estamos ou que estávamos como é o caso de Lemer naquela ocasião em que fez o planejamento pré-natal ou seja de planejamento antes de reencarnar e sobre então a questão da educação como instrumento para o bem e sobre a educação como um instrumento para enfrentar a tendência para o mal e para a influência do meio que muitas vezes nos desafia mesmo porque esta é a prova da reencarnação vamos ficar meditando sobre isso essa questão é muito momentosa para todos nós no mundo e aqui também em nosso querido Brasil coração do mundo pátria do evangelho e nós vamos continuar esse estudo em nosso próximo encontro aqui pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade eu Nádia do Coutoval e você amigo amiga ouvinte e internauta juntos para continuarmos o estudo do espírito Lemaire aqui nesta obra e aqui no Luz na Penumbra que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra de novo de novo luz na Penumbra